Olá, com este vídeo estamos iniciando uma nova série no nosso canal. Dessa vez iremos tratar do Studio One, em sua versão mais nova, a versão 4. Neste primeiro vídeo, teremos uma visão geral do Studio One 4. Quando iniciamos o Studio One, esta é a página que é mostrada, a página inicial, Start Page. Nela, podemos conectar com a nossa conta SoundCloud, bastando para isso, clicar neste botão. Aqui, temos o botão para adicionar trilhas diretamente do Studio One 4. Aqui, temos o Macro Organizer, onde organizamos nossas macros. Aqui, abrimos as transferências para a nossa conta na Prasonos, que é a fabricante do Studio One. Aqui, à direita, temos os botões Start, Song e Project. Com esses botões, abrimos as respectivas páginas, o que possibilita ir para qualquer uma dessas áreas, a qualquer momento. Aqui, também temos atalhos para criar uma nova Song, criar um novo projeto ou abrir um documento já existente. Aqui, temos uma lista com os arquivos mais recentes. Essa lista vai sendo alterada conforme vamos criando as novas Songs. Essa lista propicia acesso direto aos arquivos, Songs e projetos. Na área central, temos as informações do artista. Podemos incluir uma foto, nossa ou do artista com o qual estamos trabalhando. Aqui, colocamos o nome, o gênero, o site. Todas essas informações são incluídas automaticamente como metadados na Song, quando ela é exportada. Aqui, temos a aba para as informações do SoundCloud. À direita, temos um feed de notícias direto da PraSomos e temos como acessar arquivos e demos e tutoriais. No centro, é mostrado o dispositivo de áudio que está ativo no momento. Clicamos e é apresentado um diálogo onde fazemos as configurações de áudio. Neste menu, configuramos a interface de áudio com a qual queremos trabalhar. O botão Control Panel abre a aplicação de configuração da placa de áudio que é fornecida pelo fabricante. Normalmente, nesta aplicação, realizamos alterações adicionais. Clicando em Check Updates, nos certificamos de estar usando a versão mais atual do driver de áudio. Vamos criar uma nova Song. Clicamos em Create a New Song. É apresentado o diálogo New Song. Aqui, neste campo, determinamos o local onde o arquivo Song será salvo. É apresentado um diálogo de arquivo e nele determinamos o local para armazenar o arquivo. Também neste diálogo, configuramos a taxa de amostragem, a resolução em bits, o time base, a duração da Song, o andamento, a medida de compasso e o tom da Song. Temos a opção Stretch Audio Files to Song Tempo, que, quando marcada, estica ou comprime os arquivos de áudio que forem importados para o estúdio 1.4, de acordo com o andamento da Song. Estando tudo configurado, clicamos em OK. É apresentada a página Song. Ela é constituída de quatro principais áreas. No centro, temos a área Arrange, onde os dados de mídia e áudio são mostrados e onde também podemos editá-los. No lado direito, temos um browser, um navegador, onde podemos navegar pelos instrumentos, efeitos, loops, arquivos, nuvem e pool, onde ficam os arquivos da Song atual. Aqui, mais embaixo, temos os botões Edit, Mix e Browser. Quando clicamos no botão Browser, mostramos ou ocultamos o browser. Para isso, também podemos usar a tecla F5. Aqui em cima, temos a aba Home. Quando clicamos em um link na lista do Browser, a aba respectiva fica ativada, mas também podemos navegar pelas abas. Para usar um instrumento, basta arrastar e soltar. A maioria das ações executadas no Studio One é feita através do método de arrastar e soltar. Por exemplo, este é o sintetizador Mai Tai. O arrastei para a área Arrange, e ele foi automaticamente adicionado na Song. Para carregar um som nesse sintetizador, basta acessar o menu aqui em cima. Repare que já temos uma trilha de instrumento criada. Ela foi criada automaticamente quando arrastamos o instrumento para a área Arrange. Se quisermos trabalhar com loops, basta clicar na aba Loops e navegar em busca do loop pretendido. Aqui em cima, temos a possibilidade de organizar a lista por instrumentos, por estilo. Veja aqui, temos vários estilos que podemos escolher. A quantidade de itens disponíveis aqui depende da versão do Studio One que você está usando. A versão Professional é a mais completa. A versão Artist tem menos itens. Muito bem, se clico em Blues, aparecem os itens que estão sob este estilo. Se configura o Charter aqui, os itens referem-se às características. Se configura o Instrument, os itens passam a se referir a instrumentos. Se abre uma pasta de instrumento, como essa pasta BAS, são apresentadas as pastas dos fabricantes dos instrumentos, porque aqui está configurado o Vendor, mas podemos alterar isso para qualquer uma dessas opções. Vou carregar um loop na SOMB. Como disse antes, a maioria das ações no Studio One são realizadas com o método de arrastar e soltar. Vou fechar o Browser para ganhar espaço na tela. Observe que quando arrastei o loop para a área Arrange, automaticamente foi criada uma trilha de áudio para comportar o loop. Agora, para criar trilhas vazias de forma que possamos gravar nelas instrumentos ou áudio, pressionamos T no teclado do computador e é apresentado o diálogo Edit Tracks. Nesse diálogo, fazemos todas as configurações que são necessárias nas trilhas. Também podemos usar esse botão de mais aqui em cima. No diálogo Edit Tracks, damos nomes às trilhas. Configuramos o tipo, que pode ser áudio, instrumento, automoção ou pasta. Se escolhermos o tipo áudio, então podemos determinar o formato, estéreo ou mono. Por padrão, a atribuição de cor é automática. Mas se desmarcarmos a opção Auto Color, temos a possibilidade de escolher a cor na paleta de cores que é apresentada. Para essa trilha, vou atribuir vermelho. Para redimensionar a altura da trilha, basta arrastar como estou fazendo aqui. Aqui embaixo, temos um controle global para ajustar as alturas das trilhas. As opções são mostradas no menu. Vou escolher Large. Agora, vou escolher Minimal. Incrivelmente pequeno. Agora, vou escolher Tiny. Se pressionarmos Shift mais a tecla E, aumentamos o zoom verticalmente. Shift mais a tecla W, diminuímos o zoom. Se pressionarmos E sem Shift, o zoom é aplicado na área Range, horizontalmente. Se pressionarmos W sem Shift, diminuímos o zoom horizontalmente. Observe que aqui no canto inferior direito, temos um controle deslizante com o qual também controlamos o nível de ampliação, o nível de zoom. Aqui em cima, temos a régua. Se clicarmos e com o botão do mouse pressionado, arrastarmos para cima ou para baixo, também aplicamos zoom horizontal. Agora, vejamos o mixer. Agora, vejamos o mixer. Usamos o botão Mix para acessar o mixer. Aqui temos o canal respectivo à trilha do sintetizador Mai Tai. Ela é uma trilha de instrumento e, portanto, é identificada com esse ícone de teclado. Aqui temos o canal respectivo à trilha do loop. Como é uma trilha de áudio, ela é identificada com esse ícone de forma de onda. Se clicarmos direito no fundo do mixer, podemos, por exemplo, criar um canal bus. Um canal auxiliar. O ícone para identificar canal bus é esse aqui. Já o canal de efeitos é identificado pelas letras FX, cuja pronúncia em inglês é FX. Podemos enviar sinal de qualquer uma das trilhas para um bus. Para isso, basta clicar no módulo de canal para selecionar e levantar um pouco aqui. E aqui onde diz Main, clicamos e escolhemos o bus desejado ou o canal FX, para dessa forma configurar um efeito de envio. Também podemos configurar efeitos de insert diretamente nas trilhas, de instrumento ou de áudio. Aqui em cima, em Inserts, abrimos a lista de efeitos que temos disponível no sistema. Vejamos esse Auto Filter. Pronto, já está carregado. Podemos ver seu nome aqui. Para acessar o painel de controle do efeito, basta clicar duplo nele. Vou fechar o Mixer e irei abrir o Inspector através deste botão I, aqui em cima à esquerda. Aqui no Inspector também temos acesso aos inserts e aos envios, os sends. O Inspector se refere à trilha que estiver selecionada na área Range. Então, se clico para selecionar a trilha de loop, vemos aqui no Inspector o efeito de Insert Auto Filter que está aplicado. E por aqui também temos como acessar o painel de controle do efeito. No Inspector também podemos ajustar tempo e time stretch. Bom, vou fechar o Inspector por enquanto e voltamos aqui embaixo no lado direito e vamos abrir o editor. Também podemos abrir o editor clicando duplo na forma de onda de um áudio. Aqui no editor realizamos todas as tarefas de edição de áudio. Aqui na sua barra de ferramentas temos todas as ferramentas que são necessárias. Essa barra de ferramentas é similar à barra de ferramentas da área Range. Vamos começar com as ferramentas da área Range. Cada ferramenta dessas está atribuída a um atalho de teclado. Então o número 1 é atribuído à ferramenta Smart, set. O número 2 está atribuído à ferramenta Range, que é uma ferramenta de seleção de área ou trecho. O número 3 está atribuído à ferramenta Splitter, que divide itens. O número 4 está atribuído à ferramenta Borracha, que serve para apagar ou deletar itens. O número 5 está atribuído à ferramenta Pincel, que cria eventos ou itens. O número 6 está atribuído à ferramenta Mood. O número 7 está atribuído à ferramenta Band. E o número 8 está atribuído à ferramenta Listen, que é para ouvir. Muito bem, vou abrir o editor novamente. Observe que acima e à esquerda da área do editor, temos as mesmas ferramentas da área Range. Só que essas ferramentas somente são aplicadas no material que está carregado no editor. Então, se seleciona a ferramenta seta na barra de ferramentas Range, Vejamos, vou clicar duplo na trilha do instrumento Maitai, e dessa forma eu crio uma parte MIDI vazia. As partes devem ser encaradas como containers para os eventos de MIDI ou audio, nesse caso aqui de dados MIDI. Se clico duplo com a ferramenta seta no editor, crio eventos de nota MIDI. O importante é entender que as ferramentas da barra de ferramentas do editor somente atuam nos dados do editor. Já as ferramentas da barra de ferramentas da área Range atuam no que está selecionado na área Range. Então, qualquer ferramenta que for selecionada aqui na barra de ferramentas do editor, somente irá atuar nos dados que aparecem no editor, e nesse caso aqui, nos eventos de notas que foram criados com as ferramentas seta. Aqui no editor também temos uma régua que usamos para navegar, para aproximar o zoom ou afastar o zoom. Também temos um controle deslizante horizontal, um slider, para ajustar o nível de zoom dos dados que aparecem no editor. Os controles são similares aos controles disponíveis na área Range. Mais aqui abaixo temos a informação de Velocity da nota MIDI. Também podemos acessar os dados de modulação clicando na aba Modulation, de Pitch Bench e After Touch. Qualquer outro parâmetro de automação que não esteja aparecendo aqui, clicamos direito e selecionamos Add, ou clicamos aqui nesse traço e abrimos a janela Automation, onde determinamos quais os parâmetros de automação devem ser mostrados. Nesse caso aqui, do sintetizador MyTai. Os parâmetros que são mostrados na lista são os parâmetros disponíveis para a automação do elemento que está selecionado. Neste caso, o sintetizador MyTai. Se abro a pasta Filter, é apresentada uma sublista com todos os parâmetros de filtro que podem ser automatizados no MyTai. Então, se escolhe o Cutoff, clicando duplo, ele aparece na lista da esquerda, significando que está disponível para ser automatizado. Veja, ele aparece aqui embaixo. Agora vou selecionar a ferramenta Paint. Observe que se clicarmos nessa pequena seta, é apresentada uma lista com os modos que podemos usar para criar os eventos com a ferramenta Paint. Vou escolher Sine. E agora, quando arrasto com a ferramenta Paint, é criada uma curva de automação sinusoidal, em forma de sino. Neste caso aqui, para o filtro Cutoff do sintetizador MyTai. Vou reproduzir para que possamos entender o que está acontecendo. Esse controle ficará em movimento. Movimento que é determinado pela forma sinusoidal que foi criada para o filtro Cutoff. Observe também que no controle aparece um pequeno círculo. Este círculo nos diz que este parâmetro está automatizado. Ao contrário deste outro aqui, Octave, que não está. Essa parte de Remove não vai ter. Para deletar a forma sinusoidal, basta selecionar os dados com a ferramenta seta e pressionar a tecla Delete. Vou fechar o editor usando a tecla F2. Vamos ver outras ferramentas. Este ponto de interrogação abre a vista de informações, a InfoView. Dependendo da ferramenta que estiver selecionada e por onde passarmos o ponteiro do mouse, diferentes informações são mostradas. Esta aqui é a ferramenta AudioBand, com a qual abrimos o painel Band, onde podemos aplicar Strashing, comprimir e esticar áudio, de acordo com os transientes que são detectados no áudio ou no loop que estiver carregado. Com esta ferramenta podemos criar slices, fatiar o áudio automaticamente. Esta outra é a ferramenta Strip Silence. Esta função existe em todas as towns. Não tem segredo. Com esta ferramenta a gente suprime as passagens de silêncio que possam existir no áudio. Esta supressão é feita tomando por base estes ajustes que realizamos por aqui, como abrir e fechar Threshold e outras coisas mais. A próxima ferramenta nos dá acesso ao painel de quantização. Eis aqui as medidas de notas. Essa outra ferramenta permite o gerenciamento de macros. A próxima ferramenta é chamada de IQ. É uma função input quantais. Ela funciona da mesma forma que em outras downs. Com ela ativada, quando gravamos MIDI, os eventos são gravados, já quantizados, tudo automaticamente. Os parâmetros de quantização estão aqui mais à direita. Aqui temos a quantização por semicolcheias, um por 16. Este painel de input quantais é similar ao outro painel de quantização, com a diferença que aqui o que mais interessa está bem à mostra. De forma que se configura a quantização por semicolcheia e aproxima o zoom, vemos a grade de quantização, essas linhas verticais, baseadas nas posições de semicolcheias. Para alterar a resolução de quantização, basta clicar na pequena seta ao lado para acessar as opções de resolução de quantização. Basta clicar para selecionar, digamos, semínimas, um por quatro. Observe que a grade de quantização foi alterada. Aqui neste painel também podemos configurar o timebase, que aqui está configurado em compassos, e a função snap, que é a atração para os pontos de quantização. Com este botão ligamos e desligamos a função snap, que é a atração a grade, como eu já disse. Também podemos usar a tecla N para ligar e desligar a função snap. O próximo botão ativa ou desativa a função de edição do modo ripple. Com esse modo de edição ativado, quando arrastamos partes mídia ou de áudio, as outras partes são deslocadas para que possamos ter lugar para inserir algum dado que quisermos. O próximo botão liga e desliga a função auto-scroll. Essa função faz com que o cursor sempre fique no centro da tela quando estivermos rolando a tela ou navegando pela timeline. Este botão liga e desliga o scratchpad, que é uma forma de criar um rascunho de determinada área. Digamos que você queira testar algum processamento, mas não tem certeza de que isso dará bons resultados. Então, para não correr riscos, cria-se um rascunho. Mais à direita, ligamos, desligamos o player de vídeo, que é muito útil quando estamos trabalhando na criação de uma trilha sonora para um vídeo. Mais à direita, temos os botões Start, Song e Project. Com eles, abrimos as respectivas páginas, Inicial, Song e Project. Se tivermos várias songs, as acessamos através do pequeno triângulo para baixo, no lado direito do botão. As diversas songs são apresentadas numa lista aqui. Aqui na parte inferior, temos os controles de transporte, que são comuns a qualquer Down, Stop, Play, Record, Loop. Quando clicamos na régua de tempo, o ponteiro do mouse se transforma em um lápis. Quando passamos o mouse por cima dessa linha cinza aqui, configuramos os trechos de loop. Por exemplo. Configuremos um trecho de loop, compreendendo toda a duração da parte de áudio e da parte mid, para fazer com que esse trecho fique sendo repetido continuadamente, ligamos o botão Loop na barra de transporte. Mais à direita, temos as posições dos marcadores esquerdo e direito, ou seja, os pontos onde inicia e termina o trecho de loop. Aqui, ligamos e desligamos o metrônomo. E aqui, configuramos o Time Signature, o tipo de compasso. Mais à direita, configuramos o tom da song. Aqui, configuramos o andamento. No momento, temos 120 bits por minuto. Para alterar esse valor, basta clicar uma vez em cima e entrar com um novo valor. Também podemos clicar repetidamente em cima da palavra Tempo, para dessa forma determinar o andamento e a função Tap Temp das outras Downs. Aqui temos os medidores Master. Aqui, o Fader Master, que espelha o Fader Master do Mixer. Para configurá-lo em 0 decibels, clicamos nele enquanto mantemos pressionada a tecla Control. Aqui, temos os medidores de Performance. Quais os dispositivos que estamos usando? Por exemplo, aqui temos o sintetizador Maitai. Um efeito Auto Filter aplicado. É isso. Aqui, deu uma visão geral do Studio One, em sua versão 4. Daqui para frente, iremos nos aprofundar mais e mais em cada um desses recursos, funções, controles e elementos que vimos neste vídeo. Esses vídeos são apenas materiais de apoio ao estudo do Studio One 4. É impossível esgotar todos os recursos que um programa desse tem em um vídeo. Se você quiser realmente produzir peças profissionais com o Studio One 4, sugira a leitura de dois materiais. O livro Mixagem, para que complicar? E o manual do Studio One 4. Esses dois documentos você encontra em português no nosso site www.musicalde.net. Lembre-se, o mercado do áudio profissional é um dos mais competitivos que existe. Nele, não há lugar para amadores. Neste vídeo, ficamos por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau.